A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já estamos na liberdade. Eu sei, mas vamos para o Trianon. Trianon? Será que é alguma surda? Meu Deus. Trianon está aí. Vamos para o Minhocão. Ela está gostando. A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem grana aí? Eu sou sem bolsa. Puxa vida. Estou tão acostumado a andar sem dinheiro Todo mundo paga tudo para mim. Perdão, mas eu só achei isso. Podia vir com autógrafo, né? Não vai esquecer? Sexta-feira, né? Que cheiro, batata. Diz que dá fome, né? Desse jeito, hein? Onde é que você vai rar? Vai ficar na cara de rar. Foi a grávida. Porra. Oi. Olha aqui, tá aí. Vocês não acreditam. Gente, não tem o menor jeito para ser motorista. Olha só que eu consegui. Fih, a batata está frita. Imagina, vocês me conhecem. Mas vocês não sabem quanto vale essa nota. Adivinha quem autografou? Ronald Reagan. Caetano Veloso. Ai, estou com vontade de comer essa noite. Que vale. Venha, vó.